Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal do professor Chagas e hoje para dar continuidade a nossa quinta aula da lei complementar 840 de 2011 do Distrito Federal comentada comigo professor Chagas hoje nós vamos falar do capítulo segundo dos remanejamentos seção 1 da remoção artigo 41º a remoção é o deslocamento da lotação do servidor no mesmo órgão autarquia ou fundação e na mesma carreira de uma localidade para outra parágrafo 1º a remoção é feita a pedido do servidor que preencha as condições fixada no edital do concurso aberto para essa finalidade os órgãos e entidades públicas geralmente têm esse concurso de remoção todos os anos às vezes o servidor foi lotado numa localidade distante da sua casa então para que ele possa ficar mais próximo da sua residência abre-se anualmente esse concurso de remoção parágrafo 2º o sindicato respectivo tem que ser ouvido em todas as etapas do concurso de remoção no entanto esse concurso de remoção ele tem que ser em total acordo entre o sindicato e a administração pública para não prejudicar o servidor parágrafo 3º a remoção de ofício destina-se exclusivamente a atender a necessidade de serviços que não comporte o concurso de remoção então como nós vimos existe duas formas de remoção a remoção a pedido do servidor e a remoção de ofício a remoção a pedido ela tem que preencher as condições fixadas no edital em total acordo com o sindicato da categoria já a remoção de ofício fica a discricionariedade da administração pública para atender a necessidade de serviços que no caso não comporte o concurso de remoção ou seja que algum órgão está necessitando de servidores e aquele concurso de remoção não atendeu a quantidade de servidores que precisam naquele órgão então a administração pública pode estar fazendo isso de ofício mas sempre ouvindo o servidor artigo 42º é lista a permuta entre servidores do mesmo cargo mediante a autorização prévia das respectivas chefias vamos entender o que é essa permuta a permuta é o seguinte um servidor ele mora na cidade A e trabalha na cidade B fica muito distante a sua locomoção e tem um servidor que mora na cidade B e trabalha na cidade A então esses dois servidores entram em acordo e trocam faz essa permuta o que mora na cidade A e trabalha na cidade B fica na cidade A e o que mora na cidade B e trabalha na cidade A fica na cidade B onde ele mora é isso sempre mediante prévia autorização das respectivas chefias seção 2 da redistribuição artigo 43º redistribuição é o deslocamento do cargo ocupado ou vago para outro órgão, autarquia ou fundação do mesmo poder temos que observar que tem que ser do mesmo poder por exemplo se for do poder executivo tem que ser todos os órgãos do poder executivo se for do poder legislativo tem que ser no mesmo órgão do poder legislativo e assim por diante como no Distrito Federal não tem poder judiciário próprio o poder judiciário no Distrito Federal é mantido pela União então só temos como exemplo esses dois poderes o legislativo e o executivo parágrafo 1º a redistribuição dá-se primeiro para cargo de uma mesma carreira no caso de reorganização ou ajustamento de quadro de pessoal as necessidades do serviço essa redistribuição ela tem que ser na mesma carreira no caso de reorganização ou reajustamento de quadro de pessoal segundo, no caso de extinção ou criação de órgão, autarquia ou fundação extinguindo esse órgão ou essa entidade esses servidores que trabalhavam eles serão remanejados para outros órgãos e também se for criado outro órgão, autarquia ou fundação esses servidores que estão em disponibilidade de outros órgãos podem ocupar esses cargos só lembrando que tem que ser da mesma carreira parágrafo 2º nas hipóteses do parágrafo 1º, inciso 2º devem ser observado o interesse da administração pública a vinculação entre os graus de complexidade e a responsabilidade do cargo a correlação entre as atribuições e a equivalência entre os vencimentos ou subsídio e a prévia apreciação do órgão central de pessoal então nós temos que observar que tem que ser de interesse da administração pública esses cargos eles tem que ter uma vinculação entre o grau de complexidade e responsabilidade do cargo com as atribuições parecidas e os vencimentos ou subsídio também parecido e sempre com a prévia apreciação do órgão central de pessoal capítulo 3 da substituição artigo 44 o ocupante de cargo ou função de direção ou chefia tem substituto indicado no regimento interno ou no caso de omissão previamente designado pela autoridade competente parágrafo 1º o substituto deve assumir automaticamente o exercício do cargo ou função de direção ou chefia primeiro em licenças, afastamentos, férias e demais ausências ou impedimentos legais ou regulamentares do titular como vimos os ocupantes de cargo eles já tem que estar estabelecidos no regimento interno por exemplo o diretor e o vice-diretor primeiro secretário e o segundo secretário então na ausência do primeiro secretário o segundo secretário assume na ausência do diretor o vice-diretor assume nesse caso aqui de licença, afastamento, férias e demais ausências ou impedimentos legais ou regulamentares do titular segundo em caso de vacância do cargo nesse caso se o cargo for vago definitivo ele pode estar assumindo parágrafo 2º o substituto faz jus ao vencimento ou subsídio pelo exercício do cargo de direção ou chefia pagos na proporção dos dias de efetiva substituição então essa pessoa que vai substituir ali o chefe imediato ele fará jus aos vencimentos ou subsídio pelo exercício do cargo de direção ou chefia pagos na proporção dos dias de efetiva substituição então o mesmo salário que o chefe imediato recebia esse substituto vai receber se no caso for 30 dias se não será calculado proporcionalmente ali os dias para somar o seu salário artigo 45º o disposto no artigo 44º aplica-se aos titulares de unidades administrativas organizadas em nível de assessoria e é isso aí pessoal essa foi nossa quinta aula da lei complementar 840 de 2011 do Distrito Federal comigo professor Chagas foco, fé e determinação para você alcançar o seu cargo público um abraço e é isso aí pessoal essa foi mais uma aula e é isso aí pessoal essa foi mais uma aula espero que todos tenham gostado se você gostou deixa aquele like compartilha esse vídeo deixa seu comentário que eu terei o maior prazer de respondê-lo foco, fé e determinação para você alcançar o seu cargo público um abraço do professor Chagas e fiquem todos com Deus valeu e e e e e e e e